A ideia é promover e divulgar atrações voltadas para o público LGBT dentro do Brasil e em outros países, além de orientar os prestadores de serviços para evitar o preconceito. Hoje, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Florianópolis estão entre os destinos mais procurados. A meta é desenvolver outros locais e dar reconhecimento mundial. Para Embratur, essa é uma ação importante, porque este é um público que ajuda a movimentar muito a economia. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo, a cada 10 turistas, um é do segmento LGBT. Eles são responsáveis por 15% de toda a movimentação financeira do setor. Aqui nós também discutimos outras questões, que são as formulações da contribuição da comunidade LGBT para o Brasil, para que cada vez mais fique claro o quanto essa contribuição faz sentido para a nação. Nós precisamos construir um Brasil e, para construir um país, nós precisamos de todos trabalhando muito com seus talentos. E eu entendo que a comunidade LGBT e os setores mais conservadores da sociedade devam conversar em alto nível, com o alto nível da tolerância, da convivência e, no âmbito dos negócios, aumentarmos a frequência dos negócios e a contribuição de todos para construir um país.